Prefeitura de São Paulo inicia nesta quinta-feira o envio de notificações do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O valor do IPTU sofrerá reajuste de até 30% para imóveis residenciais. O imposto poderá ser pago à vista com desconto de 6% ou em 10 parcelas fixas mensais. A data do vencimento pode ser escolhida durante o recadastramento do imóvel no site da Secretaria Municipal de Finanças. Quem não escolher uma data receberá notificação para pagamento no dia 9 de cada mês, começando por fevereiro. Um incêndio destruiu 40 barracos de uma favela da Zona Sul de São Paulo. Um incêndio de grandes proporções teve início por volta das duas da madrugada e consumiu uma área de 500 metros quadrados da favela Rocinha, localizada no Jardim Aeroporto. Pelo menos 17 carros do corpo de bombeiros foram enviados ao local. Alguns moradores conseguiram retirar as geladeiras e televisores dos barracos, mas outros perderam tudo. O incêndio foi controlado em uma hora e meia, mas o trabalho de rescaldo durou quase quatro horas. Dezenas de famílias ficaram desabrigadas. Duas pessoas foram levadas para o hospital com sinais de intoxicação. A perícia ainda vai apurar as causas do incêndio. Em São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, a chuva do dia 1º de janeiro trouxe um outro problema. Além das perdas materiais, a população agora sofre com desemprego. De acordo com estimativas da Prefeitura da cidade, pelo menos metade dos moradores que vivem do comércio e do turismo devem ficar desempregados. Os pontos comerciais e turísticos da cidade ainda estão sendo limpos para poderem voltar a funcionar. Com os prejuízos causados pela enchente do início do ano, os comerciantes não têm outra alternativa se não dispensar funcionários. O governo do estado de São Paulo já anunciou uma linha de crédito para ajudar na reestruturação do comércio de São Luís do Paraitinga. O juro estabelecido pelo governo é de 0,96%. Os comerciantes, no entanto, não aceitaram as condições dos empréstimos e encaminharam um abaixo-assinado para a Prefeitura. Uma frente fria avança por São Paulo e muda o tempo na capital. Amanhã, áreas de instabilidade associadas à frente fria se espalham pelo céu de São Paulo. Previsão de pancadas de chuva de moderada à fraca o dia inteiro. No sábado, muitas nuvens, aberturas de sol e pancadas de chuva a partir da tarde. No domingo e na segunda-feira, o sol aparece mais forte, a temperatura volta a subir e são previstas pancadas de chuva no meio da tarde. Os termômetros vão registrar mínima de 18 e máxima de 32 graus nos próximos quatro dias. O Gazeta News de hoje termina o som de Beyoncé. A cantora norte-americana confirmou um show extra no Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro. Tem um ótimo fim de tarde. A cantora norte-americana confirmou um show extra no Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro. A cantora norte-americana confirmou um show extra no Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro.